A nossa primeira receita é uma torta de cookie e ela é bem fácil de fazer. Antes de começar, pegue uma forma. Essa forma eu passei um pouquinho de óleo, se você tiver aqueles óleos em spray fica mais fácil. E coloquei papel manteiga aqui. Já pré-aqueça o forno com 180 a 200 gramas. Pegue uma tigela bem grandona e primeiro eu vou colocar aqui um tablete inteiro de manteiga, dá umas 200 gramas. Essa manteiga ela tá em temperatura ambiente, ó, tá vendo que ela não tá dura, mas ela também não tá dente. Eu vou ter uma trabalheira enorme pra separar esse quadradão inteiro, mas eu queria deixar bonito pra vocês. Se você quiser dar uma picadinha na manteiga, deixar uns cubinhos, vai ficar bem mais fácil. Nem que ia ficar bonito no vídeo elas em cubinhos, não sei por que que eu não faço. E eu vou misturar os dois açúcares que a gente vai usar. É uma xícara de açúcar normal branco. Calma, calma, calma que eu falei errado, é meia xícara de açúcar branco. Volta lá. Meia xícara de açúcar branco. E eu vou colocar uma xícara e um quarto de açúcar mascavo. Agora eu vou pegar minha batedeira e vou misturar os três juntos por uns dois minutos, mais ou menos. Agora a gente vai colocar duas ovos. Duas ovos, como assim, cara? E uma colher de chá de extrato de baunilha. E agora eu vou colocar os ingredientes secos, que são três xícaras de trigo. E no trigo eu vou misturar duas colheres de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de sal. Agora eu vou peneirar esses três juntos aqui em cima da nossa massa. Se você não quiser peneirar, não precisa peneirar, né? A ideia é receita fácil. Mas peneirar faz toda a diferença, deixa a massa mais aerada, mais macia e com certeza aumenta bastante a qualidade da sua receita. Vou mexer usando uma colher. Olha essa massa, gente. Olha como ela tá macia e soltinha, tá vendo? Continua mexendo. Agora a gente não vai usar a batedeira, a gente vai usar só a colher, pra ela não perder toda essa fofice que ela tá aqui. Essa massa tá muito gostosa. Ua, tem que ter força no muque. Essa massa tá tão bonita, eu tô tão orgulhosa de você, massa. Parabéns, massa. Você tá linda demais. Ua, alongamento. Pronto, vamos lá. Pega a sua forma com papel manteiga e agora a gente vai colocar a massa pesadona aqui dentro da forma. Ó, facilita se você pegar uma colher untada. E espalhando com essa colher. Não se preocupe em deixar a massa certinha não, porque conforme ela assa, ela se espalha, igual um cookie. O que a gente vai fazer aqui é definir a grossura que a gente quer que ele fique. Tá lindo! Tá muito bonito e eu vou polvilhar um pouquinho de gotas de chocolate aqui em cima ainda, pra quando eu terminar de assar ficar lindo demais. Pega a sua torta, leve pro forno e você vai deixar uns 20 a 25 minutos. Ou até você ver que a parte de cima já ficou bem douradinha. Hum, ficou muito lindo! Eu já deixei esfriar um pouco. Eu acho que já dá pra gente começar a cortar. Vamos tirar o nosso primeiro pedaço. Gente, eu não tô nem acreditando que eu que fiz. Olha isso! Ele ficou do jeito que eu adoro. Ficou crocante em cima, com as gotinhas de chocolate aparecendo. E super molhadinho no meio. Meu Deus, que delícia! Caramba, hein? Se fosse no Subway, era dezão cada um. Ele tá muito molinho. Tem que pegar até delicadamente, porque senão ele desmancha na mão. Olha isso, gente! Eu tô babando aqui. Hum! Hum, ficou muito bom! Caramba, eu não acredito que eu que fiz. Ficou delicioso. Hum, perfeito! Eu vou te mostrar como fazer um doce de chocolate sem usar necessariamente chocolate. Só o em pó. Então, em uma tigela grande que vai ao micro-ondas, é importante falar isso, você vai colocar oito xícaras de açúcar de confeiteiro, uma xícara de chocolate em pó, e aí eu vou misturar os dois bem, até eles ficarem mais ou menos de uma cor. A grande vantagem dessa receita é que ela fica muito gostosa, você pode misturar com várias outras coisas, criando as suas próprias barras e ela rende bastante, aí dá pra você vender até. Fica a dica! Agora eu vou colocar na minha massa, espalhando, sem mexer, meia xícara de leite. E uma xícara de manteiga. Agora você vai pegar essa mistura, do jeito que tá aqui, e vai levar pro micro-ondas por uns quatro minutos, até a manteiga ficar quase que bem derretida. Ou bem derretida, ou alguma coisa assim. Enquanto tá no micro-ondas, a gente já tem que ir preparando tudo, porque vai ser jogo rápido e ele endurece bem rapidinho. Já peguei uma forma e cobri ela com papel alumínio, deixei aqui em volta os ingredientes que a gente vai precisar colocar, que é a essência de baunilha, duas colheres, e eu peguei meia xícara de amêndoas torradas e moídas, e também meia xícara de nozes, se você gostar de nozes, eu piquei elas pra não ficarem tão grandes. Então quando voltar do micro-ondas, a gente mexe tudo, enfia as coisas dentro e joga aqui na forma e já é. Ui, 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 ui. Vamos lá. E primeiro de tudo, a gente vai mexer isso aqui bem, até juntar todas essas partes. Arregaça a manga, que você vai precisar desses bracinhos. Depois não diga que eu não te avisei. Uh, tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu vou colocar a essência de baunilha, duas colheres, e vou mexer bem também. Lá vou começar com as amêndoas. Ui, isso é muito Nutella. Não deve demorar muito pra endurecer, não. Mas se você mora num lugar quente, nada que uns 20 minutinhos da geladeira não resolva. Pronto, voltei! Deixei 20 minutinhos na geladeira e ele tá bem duro. E agora a gente vai tirar da forma e vamos cortar o nosso dono aqui. Tcharam! Vamos ver a nossa primeira barra de chocolate. Olha isso! É bem gostoso e o mais surpreendente é que a maior parte do que vai aqui é açúcar. Só que açúcar do confeiteiro não é tão doce. Então pode tirar esse medo do coração porque não tá tão doce assim. Não tem gosto de uma barra de chocolate, mas lembra muito. E as castanhas no meio, delicioso. Já que o nosso vídeo tá com o tema de torta de cookie e doce de chocolate, a gente vai fazer um cookie de chocolate e é o mais fácil do mundo. Eu vou pegar uma mistura pré-brownie pronta de mercado mesmo. Tô usando essa da Dr. Otter, mas você pode usar qualquer marca que você goste ou que você prefira. E vou colocar na minha tigela. Então basicamente na mistura de brownie eu vou colocar dois ovos em temperatura ambiente e meia xícara de manteiga derretida. Vou colocar a primeira manteiga e vou mexer até ele ficar bem homogêneo. Ficou uma farofinha, agora eu vou quebrar um ovo de cada vez. Não tem como quebrar os dois ovos ao mesmo tempo, né? Mas tudo bem. A gente tá aqui pra bagunçar mesmo. Já fiz uma baderneira aqui. Próximo ovo. A massa ficou grossa, mas você vê que ela escorre ainda. Ela não tá tão grossa quanto a gente precisa. Tenta comparar essa textura com a textura do torta de cookie que a gente fez agorinha. Ele precisa ficar um pouquinho mais espesso, mas não muito. Por isso eu vou acrescentar um pouco de trigo. Vou acrescentar só uma colher agora pra começar. Daí a gente mexe bem e vê como que fica a textura. Uma colher de chá. Porque é como dizem, né? É mais fácil você acrescentar um pouquinho de trigo só e depois você tem que aumentar a quantidade de trigo do que você ter que tirar, porque aí não vai ter como. Então vamos bem devagarinho e bem precavidos nessa. Segunda colher de trigo. É, eu acho que já tá bom. E isso pode variar de marca pra marca que você pegar de brownie. Por isso que eu falei pra gente colocando de pouquinho em pouquinho de trigo, pra gente chegar no nosso ponto ideal, que é essa massa um pouco mais espessa. Eu vou pegar um boleador, parece de sorvete, só que ele é especificamente pra cookies. Então eu vou pegar uma bolinha com ele aqui. Já veio na minha forma, que eu untei com óleo. Depois eu coloquei papel manteiga por cima. E eu vou colocar dois por fileira. É, isso vai render uma quantidade considerável de cookies, com certeza. Agora, bora pra assar até ele se esticar todo e ficar douradinho. Olha só, gente. Tirei do forno com oito minutos exatos. Você vai ver que ele ainda tá, ó, molinho, ó, se você colocar a mão em cima. Então precisa deixar esfriar. E aí depois a gente tira da forma. Gente, que gracinha que a coisinha mais neném que ficou esse cookie. E tá vendo essa quantidade aqui? Isso é uma forma. Essa receita que eu mostrei pra vocês rende quatro formas. Então multiplica por quatro. Vamos abrir pra vocês verem. Ele ainda tá meio morno. Então o meinho ainda vai tá meio molhadinho. Mas em volta tá bem crocante. Esse é um barulhinho típico de crocante, mas molhadinho dentro. Maravilhoso. Viu? Eu disse que rende. Agora você não precisa comer tudo de uma vez só, não. Pode guardar num pote hermético pra comer mais tarde. Tchau! Tchau!